De acordo com Alessandro Chalub, analista do Sebrae Minas, o conteúdo destinado ao setor de alimentação inclui palestras, cursos online, e-books, artigos, planilhas e vídeos informativos com temas relevantes para bares e restaurantes. Em cada tema desse citado, o empresário, o empreendedor vai ter a opção e a possibilidade de aprofundar. Então, trabalhar a questão de estratégias e cenários, fazer uma leitura do ambiente externo e avaliar como ele deve se comportar, conseguir ter acesso a técnicas e ferramentas de gestão e de acesso ao crédito, porque a gente sabe que nesse momento agora, redução de custo e a alternativa de buscar financiamentos de capital de giro para tentar aliviar a pressão da redução do faturamento pode ser um caminho interessante. Também vai se trabalhar nessa parte de finança, questão de negociação e técnicas de negociação para tentar ajudar a rever e reavaliar alguns tipos de acordo com fornecedores, com alguns fornecedores de custo fixo ou de custo variável. Os estabelecimentos que estão fechados também poderão ser beneficiados com dicas sobre finanças e estratégias de vendas. A ideia é de que os bares e restaurantes, eles não necessariamente precisam aguardar a liberação de abertura por parte dos decretos municipais para buscar esses pontos de melhoria. Então, ele vai conseguir trabalhar gestão financeira, a questão da gestão da relação com o cliente, pensar em estratégias do delivery, tudo isso com essas atividades que a gente está oferecendo. Os empresários interessados em participar poderão entrar no site do SEBRAE e realizar o cadastro. O programa já está disponível, já está no ar. Entrando no site, na página específica do programa, o empresário vai se cadastrar e no máximo 10 minutos ele vai receber um link com algumas informações, com as informações iniciais e a partir daí, periodicamente, vai receber conteúdos e acesso a atividades online que ele pode consumir quando ele quiser pela plataforma. Então, é gratuito, quem quiser já pode participar e se inscrever. O empresário pode entrar no site oferta.sebraemg.com.br e ele já vai estar participando do programa Prepara a Gastronomia, que é essa parceria da Brasel com o SEBRAE, de atividades online, gratuitas, com certeza vão poder ajudar durante e pós esse momento de pandemia. Repórter Leidiane Soares. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto